O impacto que a Uniswam trouxe para a minha vida foi realmente uma transformação. Eu já tinha certeza de qual era o curso que eu queria, que era psicologia, e eu comecei a pesquisar a faculdade que oferecia um curso e encontrei a Uniswam. E aí eu fui perguntar a algumas amigas que já estudavam aqui. Elas me contaram como é que funcionava o sistema de ensino, falaram sobre a gente aprender por competências, e também elas me falaram sobre o preço fixo, que foi uma das coisas que na época me chamou bastante atenção. Quando eu cheguei aqui no Uniswam, eles me deram tanta assistência que, tipo, pra mim isso foi extremamente importante, porque eu vi que realmente eu poderia estar aqui na faculdade, eu poderia estar estudando, e as salas de aula sempre tiveram total acessibilidade pra mim. E as salas também de laboratório, né, elas também super acessíveis, com fácil acesso, com toda demarcação própria, pra eu poder estar ali já com a minha cadeira, que é bem mais prático do que ter que descer da minha cadeira pra poder ir pra outra. Se eu pudesse dizer uma coisa pra Isabel do passado, é... Você acertou muito na tua escolha. Apesar do medo que você teve de começar a estudar, seus pais te ajudaram muito a estar aqui, e a Uniswam também te ajudou muito. Então, junto com ele, você fez a escolha certa de estar aqui dentro, porque isso transformou a sua vida.